Onde é que todo mundo pode? Ligue agora e se inscreva. 169 por mês a partir. Olha, o corpo de homem foi encontrado hoje pela manhã na Lagoa do Extremóis. Ah, claro. Se é o corpo, estava morto. As coisas, Martins, no ar. O corpo do homem, que aparentava ter entre 35 e 40 anos, foi encontrado nesse ponto da Lagoa do Extremóis. A vítima, que não apresentava ferimentos aparentes, foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Estava a mais ou menos 150 metros da margem, então solicitei um colega e nós fizemos realmente o resgate até aqui a margem. E agora vai ficar sob a responsabilidade do pessoal da Polícia Militar aqui de Extremóis. Qual era a situação? Ele tem algum ferimento aparente? Não, aparentemente não. Agora realmente ele sangra pelo nariz. Mas aparentemente só a perícia técnica realmente vai tentar identificar qual a causa da morte dessa vítima. A Lagoa é muito frequentada por banhistas durante os finais de semana e feriados. Ainda não se sabe o que motivou a morte do homem, que até o fim do resgate não havia sido identificado. Estamos aguardando o ITEP. Ele está sem documento, o bombeiro já verificou, está sem documento, estamos aguardando o ITEP. Bom, no final de semana, alguém já deve ter identificado o camarada, saiu para tomar vinho e nem todo mundo, como a gente viu ao vivo, Rogério Fernandes na sexta-feira lá na Praia do Forte ao vivo, colocou o pessoal bebendo cerveja, o pessoal bebe cachaça, o pessoal acabou a tradição de você só tomar vinho. Aí o cara toma uma e vai para dentro da água. Pode não ter sido isso. Estou só dando um exemplo que isso acontece. O cara toma uma, come demais, vai para dentro da água e aí dá um piripaque. Os assaltos a ônibus na cidade estão cada vez maiores. Agora foi na Zona Norte de Natal. O motorista entregou o dinheiro após ser ameaçado pelo assaltante. O alvo da vez foi este ônibus que faz a linha 27 da empresa Reunidas. O assalto aconteceu no conjunto Alvorada na Zona Norte de Natal. Cosme Domingos Jr. saía do terminal quando foi abordado por um homem supostamente armado. Deixou o pessoal entrar primeiramente e quando ele passou o último passageiro na roleta, aí ele me abordou. E disse que, perguntou pelo dinheiro, eu disse, olha, só tem essa quantia aqui. Aí ele disse, você tem mais, se você não tiver mais aí, vai dar errado para tu, cara. Aí ele disse, não, tem umas moedas aqui, se você quiser as moedas. Eu disse, não. Agora se você tiver mais dinheiro aí, souber, aí vai pegar feio para você. Ele assaltou e ainda ameaçou? Foi, ainda ameaçou ainda. Segundo o motorista do ônibus, 10 passageiros estavam aqui dentro quando o bandido anunciou o assalto. A ação foi rápida e ele fugiu levando apenas o dinheiro do caixa. O assaltante fugiu levando aproximadamente 200 reais. Há cinco anos na profissão, esse foi o primeiro assalto que Cosme sofreu. Primeira vez que acontece, né, você sabe como é que fica, né. Aí dá vontade de desistir disso aqui, cara. Todo mundo fala isso, eu não acreditava não, mas o negócio ficou meio embaçado para mim, porque foi a primeira vez. Deu cinco anos de profissão, foi a primeira vez. Trabalhei tanto tempo com caminhão, 11 anos de caminhão, ninguém nunca mexeu comigo. Aí esse rapaz veio aí... Assustado, o motorista diz que não vai abandonar o emprego, porque tem uma família para sustentar. Tenho três filhos, tenho três filhos. Acabei de ligar para a minha esposa e ela está lá querendo saber se passa, está em um minuto em casa, né. Eu estou louco para ir embora também. Tem que continuar, cara. Tem que continuar que tem família, né. A gente tem família, né. Cosme ficou na delegacia de plantão da Zona Norte para registrar boletim de ocorrência. O colega de trabalho seguiu viagem no ônibus que logo, logo pode voltar a ser alvo dos assaltantes. Fazer o que é, Cosme. Deus abençoe você, que você possa passar muitos anos na profissão ainda para sustentar seus três meninos e a mulher. E fica em casa apreensível. A mulher da gente é assim, a gente sai e fica orando, até as crianças, né, para que a gente possa voltar. Deixa eu dar um recadinho de make-up ré para você. Deixa eu dar um recadinho.